Olha, desde que o homem pensa para viver, se deu conta que no caso dele deve ter alguma coisa de errado. Quando ele compara a própria vida com o resto da natureza, percebe que na natureza tudo vive do único jeito que poderia viver. Na natureza, quando o vento venta, venta do único jeito que poderia ventar. Assim também a maré, o sapo, a girafa, tudo é do único jeito que poderia ser. Mas na hora que o homem olha para a própria vida, percebe que não tem nada disso. A cada passo a vida pode ser muito diferente do que ela é. A cada passo o homem faz escolhas, ele decide, ele delibera, ele joga no lixo vidas que decidiu não viver. Ninguém na natureza vive como o homem. Seria esquisitíssimo uma pera grudada na pereira decidir não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar todo, é melhor deixar para cair amanhã. E a pereira também esquizofrênica, diz, é melhor cair hoje, amanhã você vai se esborrachar, vai estar madura demais. E a pera diz, eu não quero cair, vão acabar me comendo, deixa eu ficar aqui. E essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve, diz, essa história ridícula, coisa de filósofo, pera quando tem que cair, cai e acabou. Mas eu tenho um filho de 23 anos, meu filho nasceu na França quando eu fazia o doutorado, o meu filho estudou com os franceses, fez propaganda e marketing e hoje meu filho se ocupa da marca Moet Chandon no Brasil. O meu filho mora comigo e ganha muito mais do que eu. O que não é muito, é impossível ganhar menos do que eu. Eu trabalho na USP, é uma universidade estadual e o meu chefe, o governador, não gosta de professores. E vice-versa, claro. Então, às vezes eu olho para o meu filho, ah, obrigado. Às vezes eu olho para o meu filho e eu me pergunto, será que ele não vai sair daqui algum dia? Não. Eu tenho tantos planos para o quarto dele. Toda vez que ele vem falar comigo sobre a vida, no entanto, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai anunciar. Como eu sou feliz de morar aqui com você? O meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. As veleidades eróticas que na idade dele já tinham feito que eu saísse de casa, o meu filho as tem em casa mesmo. Outro dia, era domingo, eu acordei cedo, fui tomar água, eram umas cinco horas e eu vi que tinha alguém na cozinha. Abri a porta devagar para não ser visto, era uma jovem de camiseta, só de camiseta e ela fritava ovos. Eu fechei a porta devagarzinho para ela não me ver, acabei indo tomar água no banheiro, voltei para o quarto, abracei minha esposa e disse, tem alguém aí que eu não conheço. Ela acordou apavorada. Eu falei, calma, é uma jovem, apetecível, glúteos à mostra, fritando ovos na cozinha. A minha esposa deve ter juntado tudo, glúteos, ovos, jovem, apetecível e concluiu, já sei, você sonhou. Eu sei do que você está precisando, quando eu acordar eu tento resolver o seu problema. Eu não tinha sonhado, meio dia, meu filho me apresentou a Fifi, eu falei, eu já conheço, ela gosta de ovos na madrugada, não é? O meu filho não tem por que sair de casa. Quem vai explicar isso melhor do que eu é um filósofo chamado Rousseau. Se você tem desconfiança da filosofia, por achar que filósofo escreve mesmo para ninguém entender, você tem toda a razão quase sempre. Mas Rousseau não merece essa fama, porque ele queria que a Revolução Francesa acontecesse, então ele escrevia muito fácil. Eu vindo para cá, vi que Rousseau está à venda na livraria do aeroporto, do lado da Ana Maria Braga, não tem como não entender. Presta atenção, um gato. O gato nasce gato. E qual é a graça do gato? Quando ele nasce, ele já nasce sabendo viver como gato. O gato já nasce com todas as respostas de que precisa para viver. Então o gato não inventa, não cria, não improvisa, não inova, não empreende. Quem tem gato sabe, gato é irritantemente gato. Não há nada na vida no gato que não esteja previsto pela sua natureza. Por isso, se um gato estiver com fome, ele não come o alpiste que você colocar do lado para ele comer. Ele não arrisca, ele não improvisa. Para o gato pensar em comer um alpiste, seria como você pensar em matar fome comendo um criado mudo. Eu me refiro ao móvel, não é? Claro, isso não passa pela sua cabeça. Da mesma maneira, um pombo. Pombo nasce pombo, nasce sabendo viver como pombo, pombo não vai à escola e pombo não come filé. Já nasce com a vida ganha, já nasce com a vida pronta. Pombo não inventa. Então é claro que fica fácil que a gente não é nem gato nem pombo. Quando a gente nasce, não nasce sabendo. Só o homem vai à escola. Só o homem precisa aprender a viver. No caso do homem, a natureza é insuficiente. O instinto é pobre e a vida é complexa. Cabe ao homem ir além da sua natureza. É o único jargão que Rousseau usa. No lugar de ir além, ele fala transcender. O homem transcende a sua natureza. Então ele inventa, ele cria, ele improvisa, ele inova, ele empreende. Por quê? Porque no caso dele, a vida não está pronta. No caso dele, é claro, é preciso ir além. Por isso, é claro, se o homem tiver com fome, ele come o alpiste. Hoje ele chama de linhaça. Parece que faz bem a saúde. Se ele tiver com fome, ele come também o filé assado, cozido, na chapa, frito, a cavalo. Se o cara apertar, ele come o gato, ele come o pombo, ele come a secretária, a sensorista, a enfermeira, buraco de fechadura, boneca inflável, moça de evento, não sei o que me ocorreu. Ele come o que for. Antigamente, se dizia que o céu é o limite, mas o homem já furou o céu há muito tempo, deixando claro que para ele não há limite. Alguém então poderia se dar conta, é o que Rousseau tenta explicar, que a liberdade para escolher o seu caminho é o grande traço distintivo do homem em relação ao resto da natureza. E por conta disso, o homem sempre se considerou superior a tudo. As frases não mentem. Estamos a meio caminho entre os animais e Deus. Somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus, que mais você quer? O homem sempre se achou infinitamente superior ao resto da natureza por conta da suposta liberdade, uma espécie de privilégio de escolher o seu caminho, de escolher a melhor forma de viver e, por que não, de conviver também. O problema é que na hora que você vai viver a tua vida de carne e osso, nem sempre é tão privilegiado assim ter que escolher o melhor caminho. As escolhas são complexas, às vezes trágicas. Escolher entre o bom e o bom é ruim. Escolher entre o ruim e o ruim é pior. A única escolha confortável é entre o bom e o ruim. Mas essa não é uma verdadeira escolha. Então, na hora de viver, a complexidade é grande, na hora de viver as escolhas são dramáticas, na hora de viver fica fácil perceber que essa liberdade nem sempre é um privilégio. Talvez sejamos mesmo condenados a ser livres. Ora, como é que a gente faz para escolher? Escolher implica atribuir valor às possibilidades. E como é que eu faço para atribuir valor às possibilidades de vida? Talvez a gente pudesse recorrer a um exemplo que todo mundo já conhece. O professor dá nota 8 a um aluno. E 8 é o valor da prova. O que o professor fez para atribuir 8? Ele comparou a prova do aluno com o gabarito, com uma referência, com a prova nota 10. Fica fácil perceber que para atribuir nota 8 ao aluno é preciso comparar com alguma coisa. E naturalmente, como o professor aplica o mesmo gabarito para todas as provas, ele descobre rapidinho qual é a melhor prova, qual é a pior prova. Como seria fácil se fosse assim? E por que não é assim na hora de viver? Porque os gabaritos são muitos. E o que é pior, são contraditórios entre si. É o que Edgar Morin chama de valores complexos. Na verdade, as referências para a vida são tantas e tão contraditórias que dependendo do valor que você escolher para viver, a resposta certa da vida será uma ou a sua contrária. Tão fácil perceber. O primeiro valor do exército, está no banner do exército, é a disciplina. Então, claro, na hora de você viver lá dentro, a resposta certa é a vida mais disciplinada possível. Assim, quando a corneta toca 5 da manhã, pode até passar pela tua cabeça tirar um cochilinho suplementar. Mas você sabe que é melhor levantar. A disciplina é a resposta. Agora, eu sou de uma cidade do interior chamada Serra Negra. Lá tem um asilo que eu ajudo e lá tem um banner que fui eu que fiz. Valores. E o primeiro valor é o repouso. Lá, se alguma corneta toca, os velhinhos sabem que podem continuar dormindo. É melhor que descansem. Viu só? A disciplina manda levantar, o repouso manda continuar dormindo. E nesse momento alguém poderia levantar a mão, se não fosse tão constrangedor, e perguntar o que é óbvio? O que é melhor? A disciplina ou o repouso? Qual é a resposta certa? E esse talvez seja o momento para fazer um esclarecimento. Um professor de ética é o contrário de um guru. Um guru é aquele que vem, sabe-se lá de onde, sempre revestido de grande legitimidade, capital simbólico, e traz no bolso do paletó as respostas certas para a vida. Faça isso e se dê bem. O papel de um professor como eu é de mostrar que talvez essas respostas sejam todas problematizáveis. Que talvez o problema seja seu. Talvez a vida e a liberdade sejam o teu grande patrimônio. E eu não tenho porque decidir no teu lugar. Entre disciplina e repouso, o problema é teu. Pô, o senhor veio até aqui para dizer que o problema é meu? Pois é. Eu acho que se eu tivesse respostas de guru, a minha palestra valeria muito mais do que vale. Mas eu prefiro assim, com humildade, mandar a bola para você. Que tal assumir a responsabilidade de dirigir a própria vida de vez em quando, pelo menos? É claro que a incerteza pairará sempre. A minha mãe me ensinou a confiar nos mais velhos. Porque confiança é um jeito de viver. É um jeito de conviver. É uma referência para a convivência. Aliás, uma baita referência. Quem confia faz o quê? A definição, ela tem 11 séculos. Ela é de Tomás de Aquino, na Suma Teológica, o dobro da idade do Brasil. Uma definição que ainda é impecável. Quem confia tem certeza sobre coisas que não pode verificar. Claro que Tomás de Aquino devia estar pensando em Deus. Você tem certeza que ele existe, muito embora não possa verificar na hora que você quiser. Mas claro também que para a gente conviver bem, a gente precisa confiar em outras coisas além de Deus. Por exemplo, nos outros, no que eles dizem, no que eles fazem. Eu fui apresentado aqui como professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e ninguém me pediu o meu título. Eu falei que sou doutor em Direito em Paris, ninguém pediu o diploma. Eu falei aqui que represento o Brasil na Unesco, ninguém pediu a credencial. Você confia, não vai verificar. O cliente de um banco entra no banco, deposita o seu dinheiro, investe o dinheiro que sobrou. Risco que nós professores não corremos, nunca sobra. Mas você deve sobrar. Você entra e investe o seu dinheiro. Você não pode ver aquele dinheiro toda hora, na hora que você quer. Você confia. Extrato igual dinheiro. Peguei o avião hoje de manhã para vir para cá. Não sei se isso acontece com você ou é só comigo. Mas eu sempre olho para um avião e me pergunto, isso não tem por que voar. Sobretudo quando ele está no chão ali parado, você vai subir a escadinha, não tem por que voar. No entanto, eu entrei no avião assim mesmo. Eu não chequei as turbinas, eu não pedi diploma de pilotagem para o comandante, eu não nada. Eu sentei, aprochei, ele falou daqui duas horas, vamos chegar em Salvador. E eu confiei, porque não tenho o que fazer. Mas é gozado. Fica óbvio que sem confiança, convivência é problemática. Mas a mesma mãe que me ensinou a confiar, me ensinou também a não aceitar nada de estranhos na rua quando eu ia criança para a escola. Ela me dizia, não fale com ninguém na rua, não aceite nada de estranhos. E naturalmente, a minha mãe também me ensinou a desconfiar. Porque desconfiança também é um jeito de viver. Valores complexos. Confiança e desconfiança. Os dois a serviço da convivência. professor, qual que é melhor? Eu já expliquei que o problema é seu. Pelo que o senhor falou, é melhor confiar. Eu não me lembro de ter falado nada disso. Não me tome por um tirano qualquer. Se o problema é seu, o problema é seu. A desconfiança também é bem legal. Afinal, quantos chifres você teria evitado se tivesse desconfiado mais? Quanto roedor de corda, quanto canalha, quanto vagabundo, quanto mentiroso, quanto ladrão, quanta gente que te rouba sistematicamente. Então, claro, a desconfiança ajuda a conviver. Tanto quanto a confiança. Claro que a incerteza paira. E junto com essa incerteza, um sentimento típico de quem é livre para escolher a própria vida. Esse sentimento desde Kierkegaard a gente chama de angústia. A angústia te acompanhará. Professor, não é motivacional a palestra? Estava escrito no programa, palestra motivacional. A angústia te acompanhará. Porque a angústia acompanha todo mundo que tem que fazer alguma coisa com a vida e com a convivência e não sabe bem o quê. Por quê? Porque os valores são complicados, porque não há mesmo grandes certezas sobre o melhor jeito de viver e de conviver. E quando eu disse que a angústia te acompanhará, uma jovem, minha aluna, levantou o braço. Eu achei até que ela fosse polemizar. Eu achei até que ela fosse me dizer que a vida é bela e que eu era um fulano triste. Mas para mim é surpresa nada disso. Ela agradeceu pelo conceito. Obrigado pelo conceito de angústia, professor. É um sentimento que eu sempre senti, só me faltava o nome. Eu não sei nem se eu devia estar fazendo esse curso. Eu me pergunto o tempo inteiro. Eu acho que eu sempre escolho errado. A angústia sempre me acompanhou. Eu sou mesmo angustiada. Obrigado pelo conceito de angústia. Achei esquisito. Jovem de capital estético elevado. Tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida. Já entrou ali na universidade pública. Não tem que pagar curso. Não tem que nada. Vai sair empregada, provavelmente. Aluna de jornalismo. Tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida. Mas ela garantia a angústia sempre me acompanhou. Então eu desconfiei dela e pedi um exemplo. Professor, o meu namorado estuda engenharia aqui na frente, escola politécnica. Ele faz mecatrônica. O senhor pode imaginar o tipinho. Mas eu gosto dele. Agora em Corpus Christi, a gente não tem aula essa semana com o saco cheio. E a gente aproveita para fazer o JUCA, Jogos Universitários de comunicação, lá em Avaré. E eu falei, vem comigo, vamos divertir, vamos descansar, desopila um pouco, larga disso. E ele não pôde ir. Estava fazendo um robô, estava terminando um robô. Faltavam só duas antenas assim para o robô ficar pronto. Sem as antenas o robô não funciona. Vai você. Quando eu cheguei lá em Avaré, me dei conta rapidamente que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Ah, não diga o que as pessoas estavam fazendo sacanagem. Professor, o que é exatamente sacanagem? É sexo, professor. Eu olhei para aquela moça e imaginei uma centena iguais a ela, em Avaré, fazendo sexo. E lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de JUCA. O que sobra para mim hoje é festa de formatura. Sucesso eu faço com as avós dos formandos. Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz se aproximou de sunga, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico. Não perguntou nem meu nome. Já me propôs na lata uma cópula furtiva. Uma bimbada mágica. Ele prometia desaparecer magicamente após o coito. O avô está novo, ele explicou. Foi aí que eu lembrei do senhor. Eu não entendi onde é que eu entrei na história, moça. Entendi o que eu tenho que ver com isso. Ué, não é o senhor que diz que a vida não tem fórmulas prontas, que os valores são complexos, que a incerteza paira, que a gente angustia. Sou eu que digo. Então, de quem que eu ia lembrar? Afinal, dar ou não dar? Ela estava angustiada. Ela tinha entendido se bobear melhor do que eu o conceito. Como é que a gente desata esse nó? Veja como é complicado. Há uns quatro meses eu fui convidado pela Google americana para dar uma palestra semelhante a essa na Califórnia e para minha surpresa, lá, claro, tinha um banner com valores e o primeiro valor que eles escolheram, a primeira referência para a convivência que eles escolheram ali, porque no final das contas, quando a gente escolhe, né, coletivamente as referências para uma convivência, a gente pode bem chamar isso de ética, né? E a primeira referência que eles escolheram para presidir a convivência ali é o prazer. To have fun, em Yankee. Eu te pergunto, o que o prazer quer dizer? Claro, o valor, prazer, te ajuda o tempo inteiro, né? Na Apologia de Sócrates, Platão define como a redução do desconforto físico de existir. Eu só podia repetir, eu acho que eu não entendi. O prazer é a redução do desconforto físico de existir. Mais ou menos assim, você come para diminuir a fome, bebe para diminuir a sede, abre a janela para diminuir o calor, liga o ar-condicionário, tira o paletó, põe o paletó e assim o prazer, ele gerencia, né, a gestão da microexistência, né? É um tal de Goffman que conta exatamente isso, né? O prazer é gerenciador da pequena vida, né? E é claro, pelo prazer, né? Aí você podia perguntar, mas e o orgasmo, por exemplo? E eu responderia tentando defender Platão, é rápido o orgasmo, não é? Quanto tempo dura um orgasmo? Aqui na Bahia eu não sei, mas lá em casa é uns 5 segundos. Durante a semana, final de semana 6, 7. Se você for um gozador espetacular, quem sabe 10 segundos. agora, quanto tempo dura uma enxaqueca? Você já imaginou orgasmo com prazos de enxaqueca? Você começa a gozar, hoje termina domingo, vira uma uva passa, né? Eu tenho a impressão que Platão tem razão, o normal é diminuir a dor, diminuir o sofrimento, se der para dar uma gozadinha melhor, mas é raro. Ora, pelo prazer, ela já deveria ter dado para o marombado de sunga, claro. Agora, o segundo valor do banner, e é aqui que eu queria que você entendesse, o segundo valor, e eu estou falando da Google americana, eu não estou falando de uma empresa, digamos, que faz as coisas de maneira impensada, né? O segundo valor do Google é o respeito. E quem respeita faz o quê? Uma definição que eu gosto muito, o respeito é considerar o outro na hora de decidir a própria vida, né? Quem respeita considera os afetos do outro na hora de deliberar sobre a própria vida. Respeitar você é dar palestra considerando tuas alegrias e tuas tristezas. Me parece uma definição super atrativa. E pelo respeito ao mecatrônico, pelo respeito à tristeza do chifre, pelo respeito às cláusulas morais que ela mesma propôs para aquele relacionamento. Em suma, por isso tudo ela não deveria dar. Viu só? O prazer, primeiro valor, manda dar. O respeito, segundo valor, manda não dar. E daí, professor, o senhor vem aqui tumultuar a nossa vida e vai embora? Foi o que me perguntou um executivo de uma multinacional em São Paulo, dessas que faz de tudo, de pinico à bomba atômica. Era reunião fina, presidente e diretores e um diretor se irritou comigo. Diretor com jeito de diretor. Diretor que se leva a sério. Desses que se veste como diretor. Escolhe a mulher que tem mais cara de diretor. Carro de diretor, né? Exatamente a figura encarnada do diretor. O Max no cabelo. E ele disse, professor, quando nós contratamos um consultor, é para nos trazer resposta certa sobre o que precisamos saber. Eu falei, olha rapaz, quando você encontrar ou me apresenta, que eu tenho tanta pergunta para dizer para ele, eu não tenho resposta sobre nada. Aí ele falou, o senhor não poderia botar no PowerPoint uma tabela com os valores em ordem decrescente de importância? Ele queria saber qual que vale mais, o prazer ou o respeito, né? Ou quem sabe a confiança ou a desconfiança, ou quem sabe a disciplina ou o repouso, ou quem sabe até a transparência e a privacidade, a transparência e a intimidade, a transparência e o sigilo. Só para mostrar que qualquer valor da moda pode ser problematizado de maneira confiável, de maneira lúcida. Nada é absolutamente deglutível sem um espírito crítico. Tudo pode ser problematizado na hora de escolher a vida. E talvez a problematização da vida seja a ética na sua essência. Professor, e a tabela? Não vai dar, amigo. Não sei o que é um PowerPoint. Ele não entendeu a ironia. Falou, pode pôr na lousa. Eu falei, o problema não é o PowerPoint. É a tabela. Eu acho que ela não existe. E para ele entender rápido, me ocorreu um exemplo. Perguntei a ele, sabe Deus? Ele falou, lógico. Normal, né? Costuma trabalhar no mesmo andar de um diretor. Quando Deus mandou para Moisés, por e-mail, os dez mandamentos, atrás dos mandamentos tem valores. Está ali, os top ten que você quer. Só que não tem essa do quarto valer mais do que o quinto. Se tiver conflito entre eles, você que se vira, o problema é seu. Agora, como Deus é um cara elegante, jamais vai dizer isso. Você que se vira, o problema é seu. Ele chama isso de livre-arbítrio. É porque não tem tabela que tem livre-arbítrio. O diretor ficou enfurecido. Desse jeito eu nunca vou ter certeza da melhor estratégia. Falei, ava. Como é que eu faço para acertar sempre, professor? Falei, foda-se um pouco, rapaz. Estou me fodendo desde que nasci. Como é que você quer acertar sempre? Mas ele não tem culpa, eu acho. Quando ele vai na livraria do aeroporto, momento de maior intimidade que ele tem com livros, o que ele encontra para comprar? Diz o que vende, diz para mim. Eu vou resumir o mercado editorial para você. Dez lições para ser feliz. Dez lições para ser líder. Passo a passo do sucesso. Como chegar lá. Como enfiar o pé na jaca. Como aumentar o tamanho do seu negócio. Como dar prazer na cama. Não sei se os dois têm a ver. Como. Depois tem o poder da sedução, o poder do discurso, o poder da vida, o poder da razão, o poder do caralho, o poder não sei o que. Depois tem sete hábitos do homem eficaz. Depois tem outro livro. Sete hábitos do homem altamente eficaz. Para homens com mais de 1,80. E depois, pasme, tem o oitavo hábito, claro. Porque os sete primeiros mentiram e não deram conta da eficácia que prometiam. Se fossem só sete hábitos garantidores de eficácia, seja lá para quem for, não haveria necessidade do oitavo. Mas não. Você continua comprando. E por que será? Talvez porque a angústia de ser livre pese demais nos seus ombros. Talvez porque você preferiria muito mais que houvesse uma tabela a seguir. Talvez você preferisse não ter que escolher. No fundo, o gato é o seu herói. Gato não angustia. Gato gateia. E você, nossa, a cada segundo, em dilemas, tendo que escolher o melhor caminho. Se você olhar bem para a cara de um gato, verá que ele zomba da sua cara. Tamanha a sua superioridade existencial. Gato não tem dúvidas. Leva o seu caminho de forma única, como quer o executivo. Isso me faz lembrar do Muricy. O Muricy é o Muricy Ramalho. Já treinou clubes importantes, tem estado em decadência e agora se ocupa de clubes de importância regional só. O Muricy estava no Japão e deu uma entrevista excelente, como todas que ele dá. E num determinado momento ele disse, se o Santos fosse jogar contra o 15 de Jaú, eu punha três que sabem o que fazer com a bola, depois eu punha qualquer um que o Santos ganha, de qualquer jeito. Mas nós vamos jogar contra o Barcelona. E para jogar contra o Barcelona, eu não posso me dar o luxo de ter jogador moita no time. Jogador moita é jogador que não sabe o que fazer com a bola. Jogador que tem medo de improvisar, medo de inovar, medo de fazer acontecer e surpreender o adversário. Jogador moita é jogador que se esconde atrás do beck, que está esperando o jogo acabar. Você sabe bem quem é o jogador moita. E rapidamente eu percebi que aquilo que o Muricy estava falando para o futebol vale para qualquer atividade. Até para a tradicional paquidérmica universidade. O Brasil, num entre as 30 melhores, no outro entre as 100 melhores, a melhor da América Latina, a melhor do hemisfério sul, a melhor disso, a melhor daquilo, talvez esteja faltando maconha nas outras escolas, talvez. No melhor quadro possível, a USP está em 28º do mundo. E aí você pergunta, professor, mesmo assim, o que que falta para encarar a Harvard em primeiro lugar em todos os rankings? E a resposta é a mesma do Muricy. Não dá para ter no time professor moita, pesquisador moita, gente que está esperando a aposentadoria chegar, gente que se arrasta, gente que repete protocolos, gente que faz sempre o mesmo, regido por uma tradição, como se o passado fosse determinante, gente que não entendeu a soberania maior que é a nossa de fazer acontecer de forma sempre inédita, para encarar situações de vida sempre virginais e irrepetíveis. Talvez por isso seja difícil, porque o que mais tem ali é moita. Claro, temos que continuar vivendo, e evidentemente que na hora de viver, muitos são os critérios para fazer as escolhas. Os gregos, por exemplo, tinham certeza de que o universo é cósmico, ordenado, e tudo tem uma razão de ser para estar ali, uma espécie de papel, causa final, finalidade. Então o vento venta e ventando refresca, poliniza, maré-mareias, fertiliza, o sapo sapeia, engole mosca. E assim tudo tem um papel, teu intestino peristalta te permite evacuar. E aí, claro, onde estaria a vida boa? A vida boa estaria no ajuste, no encaixe da nossa particular existência, nessa engrenagem cósmica e universal. Se conseguíssemos encontrar o nosso lugar, aquilo que Aristóteles chama de lugar natural, seríamos vento que venta. César Cielo nadando 50 livre. Arthur e sua argola. E quando você encontra o teu lugar de encaixe, você vive uma situação que os gregos chamavam de eudaimonia, e que nós poderíamos traduzir de maneira um pouco simples como felicidade. É bastante tentador, mas chega lá pela modernidade, o homem faz algumas descobertas que colocam essa teoria em questão. A maior delas é que o universo não é como uma televisão, aonde tudo é complementar para a televisão funcionar. Aonde as partes participam do funcionamento do todo. Não, o universo aparentemente não é ordenado como uma televisão. Ele é infinito e caótico. E aí, na hora de escolher a melhor forma de viver e de conviver, a bola vem para nós. Afinal de contas, se não dá para amarrar a nossa vida com a referência da ordem cósmica, temos que decidir nós mesmos o melhor jeito. É a diferença que você encontraria entre alguma coisa como os dez mandamentos e a declaração universal dos direitos do homem. Deliberação nossa. E se você algum dia sonhou que houvesse em algum tesouro subaquático ou supraceleste, a resposta certa da vida e da convivência, sabe que esse tesouro talvez esteja na nossa inteligência, na nossa capacidade deliberativa, na nossa capacidade de fazer da nossa sociedade um grande espaço público de debate. onde o melhor argumento possa surgir, aonde a melhor tese para resolver problemas concretos da vida possa aparecer do debate, do contraditório, do enfrentamento. É claro que como seria bom se fosse assim, nós decidindo até onde eu vou e até onde você vai. Eu costumo dizer aos meus alunos no primeiro dia de aula, a primeira aula é obrigatória, para você saber qual é meu jeito, meu jeito de ensinar. Os valores que eu respeito para dar aula, depois você volta se quiser. Eu nunca vou checar a tua presença aqui. Agora, se voltar, volta para jogar o jogo. Volta para aprender a pensar, aprender a conviver, aprender a refletir sobre a convivência, objetivo maior de todo curso de ética. A maioria volta, quase todo mundo volta. E ainda traz a mãe. Professor, eu voltei para casa, contei como foi a primeira aula, minha mãe não acreditou, trouxe para ela ver. Dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. O que o menino queria mostrar para a mãe? Você poderia dizer, ele quis mostrar a aula. Não é possível, porque a aula que ele gostou foi a primeira aula que não se repetirá. Ainda assim ele veio, ainda assim ele saiu de casa, ainda assim ele motivou a mãe, ainda assim ele trouxe a mãe. O que ele esperava encontrar? Perceba que quando ele saiu de casa, ele tinha certeza que ia encontrar uma coisa que ele não podia verificar ainda. Chamamos isso de confiança no professor. Mas se ele confia no professor, ele confia exatamente no quê? O que que poderia permanecer da primeira para a segunda aula? Você sabe que os franceses chamam sustentabilidade de durability. Eu acho essa tradução ótima, essa inversão. É ótima, porque durability ajuda você a entender que no final das contas, num mundo onde só se fala em inovação, sustentabilidade tem a ver com alguma conservação. Agora, nem tudo que devemos conservar, nem tudo que existe deve ser conservado. Mas no caso em questão, o que que o menino esperava que fosse permanecer da primeira para a segunda aula? Talvez os valores do professor. O jeito do professor ensinar. Eu tenho três valores no meu banner. Energia, como você está vendo. Exemplos do cotidiano, como você está vendo. E palavrão, como você está vendo. Não dá nenhum banner. São esses três. Se gostou, volta. Se não gostou, pode aprender ética em qualquer lugar. Lendo os livros, procurando os professores. Não precisa voltar. Mas o menino trouxe a mãe. E cada vez que eu me exaltava, ele cutucava a mãe. Olha, olha, está vendo? Eu falei para você. E os dois encontraram o que vieram encontrar. E tem que me agradecer. Afinal de contas, a confiança no professor é o resultado da fidelidade que o professor tem aos seus próprios valores. E isso você poderia aprender, porque isso é muito legal. Afinal de contas, fala-se tanto em confiança, sem perceber, que confiarão em nós, na exata medida em que formos dignos desta confiança, quer dizer, costumamos respeitar, costumemos respeitar, ser fiéis aos valores que são os nossos. Então, a cada aula, vai se construindo uma relação de confiança a partir do quê? A partir da fidelidade recíproca aos próprios valores. É claro que é tentador ser infiel. É tentador ser infiel porque existem sempre circunstâncias de sopetão inopinadas que prometem ganhos de circunstância por conta de uma infidelidade. Você sabe disso? Eu me lembro de uma senhora da Liga das Senhoras Católicas. Minha aluna de terceira idade na universidade me ligou e disse, Professor, eu assisto a sua aula há muito tempo, queria lhe propor, para o senhor dar uma palestra de ética, vou cobrar caro e o dinheiro vai para as crianças com câncer. Eu falei, legal, pode fechar, está marcado. Aí ela disse, só mais uma coisinha, o senhor sabe, não é nada pessoal, eu adoro você. Mas, eu tenho umas amigas mais idosas do que eu, e eu pensei, nossa. Então, não dá para dar uma maneirada? Não custa nada. E eu falei para ela, lógico que custa. Pensa comigo. Quem é que vai comprar os ingressos? Quem é que vai ajudar as crianças? Ah, é todo mundo que adora o senhor. Vai bombar, tenho certeza, vai bombar. Legal, e o que essas pessoas têm o direito de esperar de mim? Ah, que o senhor seja como o senhor sempre foi. Então, será que essas pessoas esperam que eu dê uma maneirada? Não, eles não. Eu estou falando só das minhas amigas. Não, mas seria uma traição horrível. Eles vão pagar para ajudar as crianças, para me assistir, e de repente vão encontrar ali alguém sem tesão, sem ânima, sem vontade e sem palavrão. É uma traição maior para todos aqueles que curtem o meu jeito. Claro, aqueles que me detestam, e há os montes, não precisam vir, né? Estão dispensados de me encontrar, eternamente, se quiserem. Ah, professor, não custa nada. Custa sim, dona. Avisa lá suas amigas higienizadas. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Eu nunca falei tanto caralho numa palestra como naquela. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira. Mas depois do quinto caralho, eu acho que se afeiçoaram, porque pediram outra. Professor! Não vai esquecer do caralho. Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona. Os valores, por exemplo. Eu espero que você tenha entendido que no final das contas, os teus valores são a tua identidade. Aquilo que você oferece para te definir. Vamos imaginar que você encontre alguém num bar. Você está num momento de entre safra amorosa. Encontra alguém, esse alguém meio que começa a conversar com você. Mas para continuar ali, você precisa contar para ele quem você é. E eu pergunto, você já parou para pensar o que é que você costuma dizer para dizer quem você é? Aquilo que os psicólogos chamam de discurso identitário. O que é que você conta para o outro para dizer quem você é? Você poderia começar assim, eu sou um espaço de mitoses e meioses. Eu sou neurônio que sinapseia, eu sou sangue que circula, eu sou joelho que dobra, intestino que peristalta. E você não está mentindo, mas não é isso que você fala. Porque não é isso que a pessoa quer saber. Não é isso que ela precisa saber. Então, o que é que você fala para dizer quem você é? Você conta, na verdade, o que você fez da tua vida. Você conta as tuas escolhas. E quando você conta as tuas escolhas, você, na verdade, está contando também os critérios que você costuma usar para escolher a vida que leva. No final das contas, são os valores que definem você. E permitem que aquela pessoa, a partir dessas informações, possa decidir entre ficar ali ou cair fora. O teu discurso identitário é de índole moral antes de qualquer coisa. E eu costumo dizer que sou professor. Isso desperta ternura nas mulheres. E ternura é pena mesmo. E quando eu digo que é de ética, a ternura aumenta muito. Você percebe que, se você conta os valores para dizer quem você é, eu, por exemplo, costumo rapidamente dizer que comecei a minha carreira como profissional do direito, prestando concurso em Brasília e trabalhando no Senado, escrevendo leis e depois larguei tudo para ser professor, é claro que essa opção que eu fiz, ela é absolutamente rica para informar para todo mundo qual é a minha praia, qual é a minha identidade. Então, é claro, da mesma maneira que nós, pessoalmente, nos apresentamos a partir dos nossos valores, quando fazemos parte de uma empresa, de um grupo, de uma instituição, essa necessidade é ainda maior. Se você não sabe o que é a USP, olha para mim. Eu estou totalmente alinhado com a universidade. Acabei de fumar um beck. Pode olhar para mim. Por quê? Porque, na verdade, eu ajudei a definir os valores da empresa, da instituição, do coletivo, e sou o primeiro a defendê-los. E você? Poderia me perguntar assim, por que, professor, eu tenho que zelar pela identidade da empresa onde eu trabalho? Por que eu tenho que defender os valores? Por que eu tenho que lutar para que as pessoas saibam quem é a empresa? Qual é o jeito dela? Por que eu vou ganhar com isso? Eu queria deixar claro para o senhor, eu só penso em mim. Eu só penso no meu próprio ganho. Eu só penso na minha carreira. E eu responderia, eu conheço você. Você é assim mesmo, incapaz de ter afetos pelos colegas, incapaz de ter afetos pela instituição que te deu abrigo. você é assim mesmo, escrotinho, eu conheço você. Pois eu posso te garantir que você, que só pensa em você, deveria ser o primeiro a lutar com unhas e dentes para defender o patrimônio moral da empresa, os valores da empresa, para que todos possam saber com clareza o que aquela empresa é e o que ela não é. você deveria ser o primeiro. Eu não entendi, eu não tenho nada com isso. Tem sim. E eu vou te explicar no popular. E vou te explicar no meu caso. Quanto mais as pessoas acharem que a USP é do caralho, vão achar que eu sou do caralho também, porque dou aula lá. Não é? Ah, é, no seu caso sim. Então, escrotinho, no seu caso também. Porque você conta o lugar onde trabalha entre as três primeiras coisas que você diz num bar para te definir. Você percebe que quanto mais o lugar onde você trabalha for confiável, prestigioso, glorificado, aplaudido, reverenciado, mais você que trabalha lá e só pensa em você vai ganhar com isso. O senhor tem razão. Agora eu pergunto para o senhor o que eu ganho no final das contas? Por que defender a ética com unhas e dentes? Meus amigos, a ética não vale por ela mesma. A ética vale para que as pessoas possam viver melhor. Para que as pessoas possam conviver melhor. Eu queria lhes dizer com clareza que quando optei por dar aula foi para que a vida passasse a ter sentido. Para que happy hour fosse segunda às oito da manhã. Para que eu pudesse viver um momento que vale por ele mesmo. A felicidade dos gregos é essa. Um instante de vida que vale por ele mesmo. É fácil dar exemplo do que a felicidade não é. Eu fui almoço, jantar na casa de um amigo domingo e o filho dele estava estudando matemática. E eu perguntei para o menino pô cara, estudando matemática domingo e ele podia ter dito tio, olha que tesão de equações. Quanto mais embaçada melhor isso aqui é do caralho resolver. Eu sempre resolvo cinquenta antes de dormir. Mas não foi o que ele falou. Ele falou eu tenho que tirar sete e meio amanhã na prova. Então eu tenho que fazer essa merda dessa lista senão eu estou fudido. E aí você podia pensar se ele vendeu domingo por causa de segunda segunda na prova ele vai exultar ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai delirar na prova. E o menino falou bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido. Eu só preciso tirar sete e meio e eu falei sete e meio pra quê? Ele pra passar de ano ué. A única coisa que me importa tio é passar de ano e quando o ano que vem chegar o menino dirá a mesma coisa passar de ano. essa é a escola da tristeza em que você fica ali esperando o ano que vem chegar esperando o ano acabar esperando a vida acabar. A escola da tristeza é ótima na verdade porque ela prepara o profissional ela prepara o profissional pra viver o trabalho da tristeza aquele que você espera 30 dias por causa do quinto dia útil aquele que você vende a vida por causa do salário a escola da tristeza é a melhor preparação para a vida triste. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. Até os 13 anos eu vivi muito mal eu era um CDF ortodoxo hoje chama de nerd tirava 10 em tudo mas não vibrava com nada meu pai tentava me levava no Morumbi pra ver jogo e ele tinha que me avisar que foi gol e aí eu vibrava pra ele não ficar chateado e ele dos caras caralho cala a boca que nós vamos apanhar meu pai também me levava em escola de arte argila pintura guache origami origami é o pior de todos uma folhinha de papel 600 dobras na ordem certa e aí tem um passarinho que você chucha no rabo ele abana os dados se você errou uma dobra fudeu o passarinho e eles ainda chamam de passarinho da felicidade a mulher chamou meu pai com uma semana e disse olha com seu filho aqui são 4 tipos de aluno super talentosos que adoram isso aqui mas também adoram isso aqui outros que não tem talento nenhum mas estão aí se divertindo e o seu filho ele não é daqui pode levar ele embora aos 13 anos o professor de geografia entrou disse que não ia dar aula o curso seria só de seminários e para mim caiu o petróleo então eu me preparei e chegou o meu dia subi no palquinho dos jesuítas de São Paulo olhei para a classe aquilo estava coalhado de gente comigo não tinha bullying gostavam de mim conversar comigo era como ir ao zoológico uma experiência diferente veio gente de outras classes para assistir aquilo gente de pé e pela primeira vez ouça-me pela primeira vez foi legal estar aonde eu estava pergunto é preciso ser filósofo para entender o que os gregos chamavam de felicidade eu vou repetir foi legal estar aonde eu estava pela primeira vez em 13 anos por quê? porque até então eu sempre esperava acabar esperava a aula acabar esperava o treino acabar esperava a aula de arte acabar ali não eu não queria que acabasse e para não acabar eu não começava e olhava para todos esse cara é mais doido do que eu imaginava o professor se irritou o senhor engoliu a língua eu tive que começar e cheio de entusiasmo falei tudo o que eu sabia em 15 minutos e um amigo levantou a mão e disse o professor deixa ele continuar falando é tão legal o jeito que ele fala e o professor disse ele tem 50 minutos para falar ele que fale e a bola veio para mim a bola do Muricy veio para mim quando a bola vem para você e aí velhinho vai viver como? você é livre decide eu não sabia mais nada para dizer se eu fosse respeitar a geografia eu tinha que dizer eu não sei mais nada mas o meu corpo dizia ô 13 anos de uma vida de merda agora que está do caralho não sai daí eu não tenho mais nada para dizer inventa qualquer porra mas não sai daí então eu decidi inventar sobre o petróleo lembrei do meu pai meu pai nunca passou na porta de uma faculdade mas o meu pai dizia coisas que depois eu encontrei na mais sofisticada filosofia tem um filósofo chamado Nietzsche que escreveu um livro dificílimo chamado assim falava Zaratustra e o Zaratustra tem uma hora que ele diz mais ou menos assim leva o tempo que for para perceber qual é a tua praia leva o tempo que for para perceber qual é qual é o teu lugar mas depois que você descobriu não recue ante nenhum pretexto e o meu pai dizia para trás nem para pegar impulso e sempre com carinho isso aplaudir e depois sempre com carinho seu bosta eu lembrei do meu pai e comecei até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas pelo mundo está no livro de vocês eu não vou me estender a partir de agora eu vou tratar de um outro tema mais fino mais sofisticado que é a qualidade do petróleo tem petróleo bom e tem petróleo que não presta anotem porque vai cair no vestibular eu olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos eu tive medo mas eu lembrei do meu pai seu bosta ali não podia mais voltar então eu me impertiguei mais e comecei todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia começaram a anotar então eu me animei e disse do norte da Romênia claro região da Sildávia que eu tirei das aventuras de Tintin eu olhei para trás e vi que o professor balançava ele devia estar pensando eu não sei porra nenhuma disso esse cara não pode estar zoando com a minha cara eu vi que era hora de quebrar ele para aproveitar a fragilidade eu falei o senhor sabia disso ele assustou e disse não não sabia eu falei anota para aprender alguma coisa a hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando ele não reagiu eu falei esse lugar é do caralho eu não precisava me lembrar de nada eu inventava tudo a minha aula melhorou demais falei de petróleo em Fernando de Noronha no Bananal em Madagascar foi um show terminou a aula aplausos copiosos e um menino levantou a mão e disse foi senhor eu tenho uma sugestão que eu acho que é de todos deixa ele dar todos os seminários e o professor disse mas ele só estudou sobre o petróleo eu falei quem falou eu saí dali correndo fui encontrar o fusca branco do meu pai e o meu pai me viu correndo pela primeira vez eu nem andava eu me arrastava ele me viu correndo o que que aconteceu eu comecei a contar o que tinha acontecido e meu pai entendeu a vida tinha valido a pena ser vivida naquele lugar um instante de vida que valeu a pena viver ali dando aula lição para toda a vida um lugar que é o meu César Cielo 50 livre eu na sala de aula o senhor o senhor se acha não não é uma questão de dar bem aula questão de ser feliz dando aula é outra coisa é quando vale a pena estar ali mesmo que não tenha salário mesmo que não tenha aplauso mesmo que não tenha recompensa mesmo que não tenha nada como de fato não tem o que que eu vou fazer se a vida só é boa ali dando aula com um monte de gente assistindo e você dirá professor e essa felicidade que o senhor fala para o senhor é o que eu poderia terminar aqui a minha palestra com essa para você existe uma coisa que é a alegria 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 é quando você ganha potência de agir é espinosa que define passagem para um estado mais potente do próprio ser eu acordo de manhã a minha energia para viver é muito baixa acordei hoje às quatro por exemplo eu sentei na cama e lembrei com bica salvador com bica e usp ainda falei nossa aí a minha mulher sabe como é 25 anos de matrimônio já houve um tempo que ela dizia fica mais um pouquinho agora ela diz não vá se atrasar e com o pé assim fui no banheiro tomei banho melhorei um pouco tomei um café melhorei um pouco saí melhorei um pouco e normalmente eu vou para a usp quando eu chego na usp eu adoro começa a chegar os alunos eu adoro os alunos e aí eu começo a dar aula e eu adoro a minha aula eu lamento te dizer isso parece um pouco arrogante mas o que eu vou fazer eu adoro o meu jeito de falar eu poderia me ouvir eternamente é impressionante como eu entendo quando eu explico então às 10 horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando e você perguntará o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã resposta de espinosa alegria passagem para um estado mais potente do próprio ser do próprio ser claro claro que não é sempre assim 10 horas da manhã abre a porta é a mulher do departamento secretária mulher medonha e ela diz os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito pergunto para onde foi a minha potência de agir a isso chamamos tristeza passagem para um estado menos potente do próprio ser e eu espero que você tenha entendido você vai pelo mundo tem coisas que te alegram tem coisas que te entristecem e a tua potência vai numa senoide subindo e descendo impossível só se alegrar ninguém consegue se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda com o gol do Brasil e com o gol da Argentina não a tristeza obviamente faz parte da vida para haver alegria tem que haver tristeza é óbvio o que eu disse do próprio ser porque não tem uma fórmula que dê para todos e não tem uma fórmula que dê para você para o resto da vida porque amanhã você é outro e o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã você vem pela estrada e para vê lá rancho da pamonha você está verde de fome come a primeira pamonha a pamonha te alegra fodidamente pamonha e você tudo a ver pamonha do caralho aí você comete um erro a não cometer fazer da pamonha um ídolo fazer da pamonha uma qualidade de vida uma lição de autoajuda e pede a segunda pamonha já vai te alegrar menos porque o comedor da segunda pamonha já não é mais o comedor da primeira pamonha já tem menos fome mais glicemia no sangue etc mas você é fiel a pamonha pede a terceira quando chega na décima você tem que parar a mesma pamonha que te alegrou vai te matar você já virou um suco de milho na verdade teu sangue o que vale para a pamonha vale para qualquer coisa para o matrimônio por exemplo quase sempre a lua de mel é a primeira pamonha depois de cinco anos você não aguenta mais comer pamonha aí você começa a querer comer um curalzinho mas se você achar que o curalzinho é a solução tem dia que o curalzinho não está bom talvez por isso a vida que vale a pena seja essa uma felicidade assim um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo um instante de vida que você gostaria de repetir professor o que que um instante de vida tem que ter para ser feliz isso que eu estou te dizendo e quem é que fala isso eu dessa vez não é nem Platão nem Aristóteles nem Nietzsche nem Rousseau sou eu e o senhor quem é Clóvis muito prazer é que eu não morri ainda não virei clássico mas ainda assim eu tenho o meu palpite para te dar se você quer saber se aquele instante está valendo a pena pergunte-se se você pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais a vida é boa quando você torce para ela não acabar perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar torce para o dia acabar para poder chegar em casa torce para a semana acabar por causa do final de semana torce para o mês acabar por causa do quinto dia último torce para o ano acabar por causa das festas e das férias e sem perceber a gente está torcendo para a vida passar rápido a felicidade é o contrário disso a felicidade é quando você gostaria que não passasse é quando você lamenta o final do dia é quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo como num filme argentino você até esqueceu que está no cinema e só se lembra que está no cinema quando o filme acaba e você lamenta muito de tão bom que era o filme de tão feliz que você foi não era outra a pretensão para esse nosso encontro que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido que pelo menos por um segundo dez minutos tenham passado e você não tenha se dado conta que pelo menos por um segundo você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente uma hora que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso torcido para durar um pouco mais me mostrado para alguém que você ama na internet ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra e se alguma dessas coisas aconteceu é porque você foi feliz por um segundo e agora você já sabe o caminho a vida vale a pena quando você torce para ela não acabar tomara tenha sido o caso eu te agradeço imensamente pela alegria saiu daqui muito melhor do que cheguei tomara eu tenha dado causa a tua felicidade em um segundo porque para nós discípulos do pensador e do filósofo Cristo ser causa da felicidade de alguém por um segundo é a única meta verdadeiramente digna de ser perseguida tomara eu tenha alcançado muito obrigado e até a próxima se Deus quiser obrigado 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 obrigado